E aí galera, aqui é a Juke! Seguinte, hoje eu vim falar pra vocês, ou explicar pra vocês, como que eu faço as lives, como que eu configuro, o que que eu uso, como que faz. E se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, eu faço live na Twitch, link na descrição, e também temos um canal sobre jogos, também link na descrição. Bora vinheta! Então gente, eu falei pra vocês no vídeo anterior, mais ou menos as especificações de cada um dos computadores, então como que a gente faz? Existem várias formas de se fazer live streaming, né, você pode utilizar uma placa de captura, se você for utilizar principalmente consoles e tal, você precisa de alguma coisa pra capturar o vídeo do console, mas no caso a gente tá então fazendo live de computador, né. E o que acontece? Se você for fazer a utilização, ou se você for jogar um jogo muito pesado e for fazer a live no mesmo PC, às vezes não dá muito certo. Às vezes ele não tem a performance suficiente pra fazer isso. E uma forma de, meio que você não precisar ficar se preocupando com isso, é você usar dois PCs. Um computador que seja forte o suficiente pra fazer a live, e um outro que seja forte o suficiente pra rodar o jogo. Então, por exemplo, ah, vou fazer live de BF5. BF5 é um jogo bem pesado. Então eu posso me preocupar com rodar o jogo, e aí esse computador se preocupa em fazer streaming. Então, que são duas tarefas relativamente difíceis, vai? E aí você não precisa ficar colocando tudo em cima de um PC só. Mas como que eu faço pra mandar o sinal de um PC pro outro? Como que a gente faz isso? Eu utilizo o Streamlabs pra fazer a streaming em si, e eu utilizo o NDI pra fazer a transmissão do dado de vídeo e áudio desse computador pra este computador aqui. Ou seja, o que você precisa caso você vá utilizar esse mesmo setup aí de dois PCs pra fazer streaming? Você vai precisar instalar o NDI nos dois computadores, e o único computador que precisa ter o Streamlabs configurado é o computador da live. Obviamente eles vão precisar estar conectados de alguma forma pra fazer o envio de dados. E eu utilizo o modo, né, pela internet, ou no caso pela rede local. Então esse aqui, por exemplo, agora, não é recomendado, tá? Esse aqui agora tá conectado pela Wi-Fi, e esse tá no cabo, porque eu não tenho opção de Wi-Fi por aqui. Você não precisa necessariamente estar com os dois no cabo, mas como a gente tá falando de um negócio aí que vai acessar a internet, é bom que você esteja utilizando aí a forma mais estável de conexão, que seria então os dois cabeados. Então depois que você fez o download do NDI nos dois computadores, você vem no computador que tá fazendo, que tá abrindo o jogo, que tá acessando a sua webcam e tal, e aí você diz quais são as fontes de vídeo, quais são as fontes de áudio que você quer enviar. Porque ele vai receber só o que você disser. Ou seja, se você só instalar o NDI aqui e não abrir o programa de scan, e não configurar, ele não vai enviar nada. Então você abre o scan, você seleciona qual a... se você tiver mais de um monitor, qual monitor você quer enviar o sinal. Se você tiver mais de uma webcam, qual a webcam que você quer enviar o sinal. E na parte de áudio, né, você vai ter que definir qual que é o microfone que você tá utilizando, e se você também tem a opção de mandar o sinal do sistema como um todo. O que que eu faço? Eu uso dois monitores no meu PC de live, eu envio o sinal do monitor principal que eu tô jogando, junto eu envio o sinal do sistema de áudio, na parte de webcam eu defino a webcam que eu tô utilizando, na configuração que eu vou definir, a configuração de resolução no caso. Que eu vou definir no Streamlabs, e a parte de áudio da webcam, eu faço um trick e conecto, ou seleciono, o áudio do microfone que eu tiver utilizando na hora. Então eu posso trocar, vamos supor, numa live eu uso um, numa live eu uso outro, eu só troco ali na hora de eu selecionar o áudio da webcam. Então vamos lá, tá rodando o NDI aqui, você já seleciona quais são as fontes de vídeo e áudio, você vai agora pro PC de streaming. No PC de streaming você vai abrir o Streamlabs, e ele vai ter a opção de fonte de NDI. Quando você colocar essa opção, ele vai ter ali as opções de vídeo e as opções de áudio, você vai ter que separar ela certinho e colocar da mesma forma que a gente faz normalmente, tá? Você puxa o monitor daqui como se fosse uma tela normal, define a resolução, todas as coisinhas certinhas, normal, como se fosse uma tela normal, como se fosse uma webcam normal, coloca os efeitos que você quer, e aí vai estar pronto. Você vai ter que só definir a parte de conexão via rede, tá? Pra ter um acesso legal, utilizar a rede local. Uma coisa que pra mim eu não me adaptei muito de início é justamente ter esses dois computadores, né? Então se dava alguma treta na live eu tinha que sair correndo, porque no caso eu tinha a minha mesa e eu tinha que meio que cruzar a sala toda pra acessar o PC de streaming. Aí o que eu fiz pra ficar mais fácil? Você pode ir no sistema operacional do Windows e utilizar o Remote Access. E você vai ter basicamente uma tela, a tela, né, desktop, do seu computador de streaming no seu PC de jogo. Então é como se fosse o mesmo computador, sabe? Você não vai ter aquela percepção de, ai meu Deus, vou ter que sair daqui. Não, você acessa e controla tudo de um computador só, mas utilizando, vamos dizer assim, o horsepower dos dois computadores. Eu tentei inicialmente usar a VNC e alguns outros acessos remotos, mas realmente o que não tem da lei, o que vai te entregar uma qualidade gráfica boa pra você realmente tá sentindo, assim, que você está utilizando aquele computador, é realmente o acesso remoto do Windows, porque ele também já faz aquela scale de resolução. Então se você tem um monitor, você não precisa efetivamente ter um monitor conectado aqui. Ele acessa direto o sistema operacional, então fica muito mais fácil. Eu vou deixar essas dicas aqui embaixo também, os links pra vocês fazerem os downloads, tudo certinho. E aí caso vocês tenham alguma dúvida extra, vocês podem botar aqui embaixo que a gente ajuda vocês no que for. Ah, uma coisa importante é que, assim, o segundo PC que vai fazer a live, ele pode sim ser um PC mais simples, tá? Mas não são todas as placas de vídeo ever que são aceitas pelo Streamlabs. Então se você tem, de repente, um notebook mais antigo e tal, que você tá pensando em utilizar ele pra live, antes de fazer todas as configurações, assim, e tal, baixa o Streamlabs no seu notebook e faz um teste rápido, assim. Tipo assim, só pra ver se o negócio funciona. Você não precisa, como eu falei no outro vídeo, eu tenho aqui uma 1050 Ti, tá? Não é uma placa de vídeo muito forte. Aqui eu tenho um 6700K, também não é um processador de última geração. Obviamente já é um 7, já ajuda bastante. Mas, assim, não é o top de linha. E ele não usa 100%, então eu poderia super facilmente colocar um PC mais fraquinho pra fazer a live. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra ser um PC lixo, tá? Então, tipo, tentem colocar na ideia de vocês de computador pra fazer a live um negócio meio termo. Se vocês já têm um computador e vocês estão pensando em comprar um outro, de repente, esse que vocês têm, que vocês jogam atualmente, pode servir de computador pra live, caso vocês não vão vender nem nada. Mas, se for, tipo, um notebook sem placa de vídeo muito antigo, não vai funcionar, tá? Então, fica essa dica só. Eu acho muito prático fazer a utilização de dois computadores pra isso, e eu entendo que também não é a realidade de todo brasileiro, mas quem tem a chance de usar dois PCs, eu acho que é muito mais prático, muito mais simples. Eu não uso nem 50% do CPU desse computador aqui pra fazer a live, então eu sei que se eu quiser colocar uma resolução mais alta, se eu quiser fazer alguma frescurinha a mais, eu consigo. Eu não tô fazendo isso, agora não estou, beleza. Mas, se eu quiser, eu posso. Eu não preciso trocar o computador, sabe? Eu posso ter esse PC pra fazer a live, tipo, eternamente, e aí eu só troco esse aqui quando ele parar de rodar os jogos que eu tô querendo fazer a live em si. Então, de repente, se você tá afim de, né, entrar de cabeça nesse negócio de fazer live, de repente é uma opção pra você aí cogitar na sua vida. Resume, então, ter dois computadores que têm acesso, né, à rede local interna, vocês baixam o NDI, coloca aqui no computador de gameplay quais são as fontes de vídeo e áudio, configura aqui o Streamlabs como se fosse normalmente, faz todas as camadas, todos os efeitos e tal, manda fazer streaming e você consegue fazer o acesso do computador de streaming no computador de gameplay, utilizando o Remote Access do Windows. E eu vou deixar aqui embaixo também um tutorialzinho de como é que você faz pra conseguir liberar o acesso remoto, porque pelo Windows, de forma padrão, ele bloqueia, porque, né, hackers podem hackear. Então, use isso com muito cuidado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem colocar aqui embaixo nos comentários e também podem me mandar direct lá no Instagram que a gente sempre dá um help aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima!